Neguinho assim, o meu cabelo é bichai Tayó é uma menina de 6 anos, cujo nome significa da alegria, que ela pertence à alegria na língua yorubá e Tayó ama seus cabelos crespos e que num determinado momento da vida dela, ela passa por uma situação de choque porque as crianças, as colegas de sala dela, de sala de aula, dizem, afirmam que o cabelo dela é ruim e aí ela vai dizer que o cabelo dela não é ruim, que o cabelo dela é muito fofo, lindo e cheiroso e que as pessoas ali estão com dor de cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos como ela pode Quando eu conto a história e vejo as crianças negras, as meninas negras, com a mão nos seus cabelos tirando as xuxinhas que estão prendendo os seus cabelos crespos, soltando os seus cabelos crespos no meio da contação dessa história, pra mim não tem preço aí eu entendo que Tayó cumpre a missão dela, que é fortalecer as meninas como ela Pessoal, estaremos aqui no Auditório Ibirapuera, no dia 20 de novembro, às 19 horas Show gratuito! Vem assistir Tayó Musical! Vem! Bem, vamos lá!